Está aqui uma senhora com uma garrafa, que se recusa a ser filmada. Não é que queres ser filmada. Não me diga. Então como é que tem que correr para o jantar? O jantarinho foi bom. É o costume. Agora quando tiver a conta é que é pior. E aí é melhor se aparecer ali. E como vai fazer? Até essa hora correr para o jantar. Não me diga, caramba. Mas já conheço a nossa página. Facebook. Escuta, na última vez que aqui estive, a minha página teve mais de 400 itens. Não é bom. E para a zona. Foi de ficar à festa da última vez. E esse entrevista vim nesta vez. Ah é? Sim. E para a zona. A primeira vez foi aos 10 anos. Não é? Entrevistei. Agora é. Agora foi ao 10 anos. É ao 10 anos. É ao 10 anos. É ao 10 anos. Passa lá. Está a gostar. 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 O seu grupo das vozes da aldeia, não? Não. Por enquanto. Por enquanto. Não se sabe o dia da manhã. Está bem. Sim senhora. Olha, muito gostem vê-los e passem todos bem. Está bem? Está bem. Até já. Sr. Presidente, como é que está? Desculpe estar a interromper o seu jantar. Oh, meu amigo Miguel Meduva, quer ver? Seja bem-vinda. Está tudo bem? Tudo bem. Está a gostar da festa? É um convívio. É um convívio. É comi uma mazinha de frango para cantar de galo. Claro. Está muito bem. Então quer dizer que a festa está a decorrer da melhor maneira. Foi uma maravilha. Os grupos corais, a cultura do conselho, sempre que é uma maravilha. Nós somos os maiores representantes deste canto. Isso é verdade. Eu próprio também. Até já a canto, quase tão bem como ele. É verdade. Isso é verdade. Sim senhora, muito obrigado. O seu depoimento. Então até já. Até já. Ora está aqui o senhor Francisco Gabriel. Como é que está, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estou até à minha casa. Aqui estou sempre bem. Estou entre mim. Claro. Estou aqui na aldeia. Estou sempre bem. Tem vizinho. Estou para na aldeia também ao lado de mim. Isso senhora. Um bom pito que pode entrar. Dito. Porque é aldeia. Já sabe que é aldeia. Não é bom. É bom. É bom. É bom. É bom. São João Pereira. Como é que está o meu amigo também? Está bem disposto, não é verdade? Excelente companhia. Os grupos corais da aldeia dos Fernandes. Não podias estar melhor acompanhada. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Eu sou o Presidente da Junta. Como é que se tem passado? Tudo bem? Está tudo a correr para o melhor, não é verdade? A festa. A festa. Feliz de estar tudo a correr bem. Claro. Eis a campitada. Senhora, então até já. Até já. Um resto de noite. Corra tudo muito bem para vocês todos. Até logo. Ora, meus amigos aí do Facebook, já sabem, chegámos aqui ao Facebook. A reportagem está feita na aldeia dos Fernandes. Agora já só cá venho quando for o Jumotar. O Jumotar. Quando eles cá vierem. Vamos cá estar de novo. A festa continua aqui pela noite dentro, como vê. Ainda falta fazer o bailarico. Que é muito importante. E então, olha, passem todos bem. Até à próxima. Não se esqueçam de vir à aldeia dos Fernandes. A próxima ocasião vai ser o Encontro Motar. Tchau.